Mentira tem pernas curtas. Esse é um ditado que vale muito. Hoje o presidente da República foi à ONU e quis julgar nas costas dos índios e dos caboclos a questão das queimadas e do fogo no Pantanal brasileiro. Eu repito, mentira tem pernas curtas. E o presidente não pode ficar julgando para os outros as responsabilidades. Mas eu quero mostrar ao povo brasileiro, aos deputados e deputadas o que de fato está acontecendo. Por isso, vamos aos fatos, presidente. O presidente Jair Bolsonaro, em novembro de 2019, portanto ano passado, ele fez um decreto e publicou de número 10.084. Decreto de novembro de 2019. Esse decreto do presidente Bolsonaro revogou outro decreto que veio à época do presidente Lula, que regulamentava uma lei desde o Congresso Nacional, onde eram proibidos, em áreas como Pantanal e Amazônia, o plantio de cana-de-açúcar de forma peripitória e de forma a prejudicar estes biomas tão importantes. Pois bem, o presidente Bolsonaro revogou esse decreto, simplesmente desconhecendo todo o estudo que tinha sido feito, exatamente para se evitar queimadas. E ao fazer isso, ele é evidente que é corresponsável pelo que veio a acontecer depois. Eu apresentei nesta época, presidente, o projeto de decreto legislativo de número 684, que eu peço agora para ser incluído em pauta, que proíbe e que revogue esse decreto do presidente Jair Bolsonaro, que permitiu esse plantio de cana-de-açúcar no Pantanal e na Amazônia. Ao agir dessa forma, o que o presidente fez, e agora ele vai ao Pantanal conversar com os grandes fazendeiros locais, para quem diga que torce para que o fogo continue se alastrando e que as pessoas plantem lá cana-de-açúcar. É preciso aprovar agora esse projeto de decreto legislativo que eu apresentei, e tem mais quatro deputados que também apresentaram, eles estão apensados, que revoga esse decreto do presidente Bolsonaro. Até para que se proíba o plantio de cana-de-açúcar nestas áreas que estão sendo queimadas. Então, presidente Bolsonaro, você vai à ONU e mente. Alguns poucos ainda aqui no Congresso Nacional o chamam de mito. Cada vez são menores os que a chamam assim. Bem porque quem manda no seu governo agora no Congresso Nacional é o centrão e não esses bolsonaristas. Mas a verdade é que o povo do mundo inteiro já o conhece como mintor. Esse é o nome do presidente do Brasil, infelizmente. Tomara que a gente coloque em votação esse decreto, esse projeto de decreto legislativo de minha autoria, e que a gente revogue essa possibilidade de plantio de cana-de-açúcar, que é evidentemente prejudicial ao Pantanal nos momentos de seca e evidentemente se alassa com fogo. Muito obrigado. Obrigado.